Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim, né? Se Deus quiser. Pessoal, atualização do sistema, tá? Vou mostrar pra vocês o que aconteceu ali, infelizmente, com uma codorninha, tá? Descuidei, não vi a tempo e acabou dando um B, ó, tá certo, pessoal? Mas antes, galera, a partir de hoje, tá? Hoje é domingo, eu quero trazer uma frase, pessoal, curtinha, bem pequenininha, de algum ídolo nosso, de algum trecho, de alguma música, que vai ser importante pra alguém. Se não for pra um, é pra outro. Como é pra mim, muitas vezes, muito importante escutar uma frase ao começar o dia ou algum momento do dia que faz a gente refletir e ver o quanto a gente é importante, o quanto a gente tem a aprender, o quanto a gente tem a ensinar, isso ajuda muito, tá, pessoal? Então, eu vou sempre trazer uma frase curtinha de algum ídolo, espero que vocês gostem, tá? Eu, especialmente, sou muito fã de Legião Urbana, tá? Gosto mesmo. Porém, hoje, pessoal, eu vou começar com uma outra frase, tá? Espero que vocês gostem, porque isso reflete muito o meu dia, muito o que está sendo a minha vida a partir de agora, tá? A partir desses momentos, desde quando eu comecei a gravar esses vídeos pra vocês, tá bom? Vamos lá? Toda pedra no caminho, você pode retirar. E uma flor que há espinhos, você pode, sim, se arranhar. Mas se o bem e o mal existem, e você pode escolher, então me diga o que é preciso. Aí, pessoal, sempre chego aqui, ó, tem uma codorninha aí, ó, em cima da casinha dos filhotinhos aqui, ó, querendo entrar. Olha o tanto de cocô que tem aí, porque elas ficam o tempo todo subindo aí, uma em cima ou outra, querendo entrar aqui, junto com os filhotinhos aí. Vai, desce! Eita, descer, descer, não desceu não, né? Mas não foi espontânea vontade, né? Mas foi sob pressão. Ó, pessoal, o que acontece aqui? Esses filhotes que eu mostrei pra vocês, essas aqui, pulam pra cá, tá? Tentam entrar aqui dentro da casinha dos filhotinhos, tá? Esses filhotinhos aqui também, já estão bem grandinhos, espertos, eles também pulam pro lado de cá, pessoal. Quando isso acontece, não dá muito certo, ó. Aqui mesmo eu tenho um filhotezinho que eu consegui resgatar a tempo, pessoal. Olha aqui, ó. Ele pulou pro lado aqui das outras. Olha a cabeça dele aí, ó. Ó, tá vendo aqui, galera? Tudo machucado, mas só que eu vi a tempo, tá certo? Eu vi a tempo esse filhotezinho aqui, aí eu consegui tirar, porque essas daqui batem legal, batem legal mesmo, tá? É o que eu falei pra vocês. Não misturar, tá? Quando mistura, elas se estranham muito, se estranham mesmo, tá? Essa pequenininha caiu ali, dançou, tá, pessoal? E essas daqui entram aqui direto. Mas o que aconteceu, pessoal, foi exatamente isso aqui, ó. Eu não consegui chegar a tempo. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Ó, aconteceu isso, pessoal, ó. Eu vi, ó, eu cheguei de manhã aqui. Galera, deixa eu mostrar pra vocês primeiro aqui, ó, pra vocês entenderem. Ó. Eu cheguei aqui de manhã, pessoal, e quando eu fui fazer a limpeza aqui, que eu tirei a vasilha, eu vi, deixa eu ver se ainda tá. É, já não tá mais aqui. Eu tinha marca de sangue aqui, pessoal. Ó, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas tá bem fraquinho aqui, ó. Tá bem fraquinho aqui, ó, a marca de sangue. Tá vendo, ó? Tinha marca de sangue aqui. Eu falei, ué, do que que é esse sangue? Tá? Olhei pras codornas aqui, todas, vi que nenhuma tava machucada. Nada parecido, né? Eu falei, caramba, o que que aconteceu? Aí vim dar uma olhadinha mais pro canto aqui, pessoal. Olha aí a tragédia, tá? É... O que aconteceu aí com o filhotinho, pessoal, ó. Ele, esse filhote pequenininho aqui, esse filhote pequenininho pulou pra lá. Infelizmente, eu não vi a tempo. Quando eu olhei aqui, ó, olha como que ela já tá toda pisoteada aqui, ó. Dá pra vocês verem, pessoal, ó. Olha aqui. Tá? Olha aí, ó. Tá? Ele caiu pro lado de cá e, infelizmente, apanhou até a morte das codornas maiores, pessoal, tá? E ela não teve sorte, tá? Eu não consegui evitar isso aí porque eu não vi, tá? Então, tome sempre esse cuidado, tá? Tome sempre esse cuidado aí. Não deu muita sorte, tá? As outras bateram até ela morrer, tá? Ó, cruzando ali. Ah, soltou. Atrapalhei o loja. Não bateram pra comer, é... Entendeu? É o território. É uma... O codorna nova entrou aqui no local e ela se estranha o mesmo, beleza? Então, pessoal, fica sempre esse cuidado. Não misturem as codornas. Já falei isso em outros vídeos anteriores, tá? Mais uma prova aí. Tô mostrando pra vocês o que que acontece, tá? Quando essas codornas, elas se estranham, tá? Por território, por comida ou algo parecido. Elas batem até matar mesmo, tá, pessoal? Então, tem que ter cuidado sempre ao misturar as codornas, beleza, galera? Atualizando aí, pessoal. Essas codorninhas aqui já completaram os 40 dias, acho que 41, 42 dias, tá? E essa semana eu vou subir ela lá pra casinha, tá? Pra nossa casinha lá pra completar. Vou colocar ela junto com aquelas 20, acho que são 20 que tem lá em cima, tá? Pra completar aqui tudo que tiver de fêmea. Eu vou subir, vou subir alguns machos também, tá, pessoal? As fêmeas aqui todas eu vou subir lá pra postura e vou colocar alguns machos lá. Aproveitar que elas cresceram junto pra elas não se estranharem, tá? Pra eu deixar selecionado aí pra fazer, né? Ovos galados com algum macho aí mais novo se eu precisar, tá? Sempre renovar também os machos é bom, tá? Porque quando você coloca macho novo ou fêmea nova no seu sistema, tá? Elas têm uma melhor taxa aí de fecundação dos ovos, tá, pessoal? Porque quando você coloca uma fêmea nova, o macho já quer cruzar com ela, tá? Um dia eu vou mostrar pra vocês na prática como que acontece isso. Sempre quando eu coloco uma fêmea nova, o macho já vai lá na mesma hora, mal solta o elo, o macho já vai lá já cruzar, tá, pessoal? Então é sempre importante você ter sempre um macho pra fazer o revezamento dos machos aí no seu plantel, tá? Pra reprodução. Então eu vou subir ela essa semana sem falta. Essas pequenininhas aqui que já estão bem apertadas, eu vou voltar pra lá, pessoal. Ó, mostrando, lembra aquele pintinho que eu falei pra vocês? Queria fazer o teste, colocar ele aqui e eu coloquei aquele dia? Tive que trazer, pessoal, a mesma coisa, tá? Tive que trazer porque eles batem, elas batem mesmo, pessoal, ó. Deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem, ó. Colocar ele aqui, ó, pra você ver que as outras aqui, elas batem, ó. Elas vêm, começam a curiar e começam a bicar, tá? Então não dá certo, ó, não dá certo, ó. Olha aí, ó. Vendo, pessoal? E ela é meio bobinha, né? O pintinho aí é meio bobinho, não tá acostumado, então fica meio assim. Elas batem mesmo, tá? É que eu tô aqui por perto e elas tão curiando comigo, mas só que elas vêm. Elas não gostam, ó. Olha aí, olha aí, pessoal. Tá vendo? Ó. Tá? Então é... Eu não tô deixando, tá? Separei de novo, vou deixar elas juntas, ó, pessoal. Viu? Tá? Então eu vou tirar aqui pra não ficar judiando dele também à toa. Vem aqui, fio. Aí. Tá? Aqui você tá bem... Olha que lindo que tá, pessoal. Tá um franguinho com elas, olha que coisa mais linda. Tá bonita, né? Aí, desce. Aí, eu vou deixar você aqui, que aqui você tá entre seus irmãos. Aí, então, pessoal. Tá apertado já, então. Sem falta essa semana, vou colocar o vídeo aí subindo elas, tá? Mostrar pra vocês como que ela vai ficar lá na nova casinha. E vamos fazer a transferência dessa daqui. E a chocadeira tá já no jeito pra nascer também, pra vir os novos filhotes. Vou lá mostrar a chocadeira pra vocês, pessoal. O novo sistema que eu fiz. O que que eu fiz pra ver se consegue melhorar um pouquinho a nossa taxa de eclosão. Vou lá mostrar pra vocês rapidinho. Vamos lá? Pessoal, repara aí na nossa bagunça, não, tá? Eu tô fazendo bastante mudança aqui, bastante coisa. Então o serviço tá bem corrido, tá? Tô dando uma geral legal. Olha o nosso biogás aí, estufado. Então eu tô fazendo bastante mudança aqui. Então tá bem corrido, tá, pessoal? Ainda não consegui deixar tudo no jeito aqui, beleza? Mas vou mostrando pra vocês também o passo a passo aí. Olha aí, nosso biodigestor. Cheio, hein, pessoal? Cheio, cheio, cheio. E aqui, pessoal, tá o nosso esterco. Eu vou mostrar pra vocês como fazer esse esterco aqui. É tudo esterco de codorna, pessoal. Olha aí, olha o tanto. Então minhas codornas lá já estão gerando essa quantidade de esterco aqui, ó, tá? Mais a quantidade de esterco que eu preciso pra colocar dentro do nosso biodigestor aí, ó. Tá? Então tá cheinho, cheinho. E as nossas codornas aqui, pessoal, a casinha delas. Filezinho. Mesmo sistema, as nossas gigantes aí, ó. Tudo com calor, tá quente pra caramba. Já lavei hoje aqui, ó, já tá tudo sujo de novo. Certo? Vamos lá na chocadeira pra vocês verem. Pessoal, o que que eu resolvi fazer aqui, ó, pra ver se a gente consegue melhorar o nosso sistema aqui, ó. Nossa temperatura aqui, 37,5, sempre cravadinho. E os nossos termômetros aqui em cima, pessoal, também começaram a marcar uma temperatura melhor, tá? Tá bem, ó, igualado os dois lados, ó, 37,8, 37,8. E o mais incrível, pessoal, 61% de umidade. O que que eu fiz aí pra melhorar? Tá, tá? Alguns amigos aí no canal estavam falando que tinham instalado dois coolers pra ventilação. Porque a ventilação não estava muito adequada com essa chocadeira que vem nesse sistema. Então eles colocavam dois coolers aí pra ajudar. O meu não tem espaço, a chocadeira é pequena, não tem espaço aí pra eu colocar dois coolers exatamente por causa do aquecedor lá, da resistência, tá, pessoal? Por causa da resistência, então não tem muito espaço. Então, pessoal, se o problema é interno, era a ventilação, o que que eu fiz? Em vez de colocar os 120 ovos que o meu sistema, que a minha chocadeira permite, diz que permite, né, pessoal? Mas fica bem apertado os 120 ovos. 100 ovos já fica apertado, tá? Então não dá pra colocar 120 ovos nessa chocadeira mesmo. Já coloquei, ficou bem apertado e não nasceu muita coisa, tá? Deu muito trabalho. O que que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei apenas 70 ovos, tá? 70 ovos. O que que eu fiz? Eu livrei aquela última fileira lá de trás, lembra que nasce bem pouco? Eu não coloquei quase nada de ovo lá, eu coloquei 6 ovos naquela última fileira. E aqui também eu coloquei, ó, 6 ovos nessa fileira da frente aqui, pessoal. Porque essa fileira da frente e aquela fileira lá de trás, estavam nascendo muito pouco ovo, muita pouca codorna, tava tendo uma baixa taxa de eclosão. Se o problema era a ventilação interna, eu diminuí a quantidade de ovos, tá certo, pessoal? Vê se vocês concordam comigo. Diminuindo a quantidade de ovos, vai ter uma melhor circulação do ar aí dentro, porque vai ter menos barreira, tá? Foi isso que eu pensei. Então eu deixei os espaços melhores entre os ovos, pessoal, tá vendo? Ficou um pouquinho mais espaçado entre os ovos para a ventilação do cooler circular melhor dentro da chocadeira. Com isso, já apresentou um bom resultado, eu já vi diferença. Por que eu já vi diferença? Igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Já melhorou a minha temperatura, ó, que deu uma estabilizada aos termômetros. Um de um lado e o outro do outro aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Olha aí. Então tá bem igualada a temperatura, tá vendo? As temperaturas, ó, bem igualadas mesmo. E eu tô conseguindo manter a minha umidade acima de 60%. Chega a 62%, 63%, 60%. Então eu consegui melhorar também a umidade, pessoal, tá? Então eu acredito que vai estar ajudando dessa forma. Só vamos saber 100% mesmo no dia que nascer aí, tá? Se nascer mais, a nossa média era de 60%, 65%, né? Se nascer acima disso, opa, deu resultado. Então vai ser mais o quê? Conveniente a gente colocar menos ovos e ter uma melhor eclosão do que a gente lotar de ovos aí, pessoal. E perder. Porque coloca 100 ovos. Nasce 50, você perdeu 50 ovos. 50 ovos é uma bandeja e meia, tá? Então você já vai estar perdendo aí 5, 7 e 50. 7,50 de ovos que você poderia estar vendendo, tá certo? Então eu vou colocar menos ovos. Coloquei 70 ovos. Se nascer, coloquei 70 ovos. Se nascer 50 aqui, opa, já foi melhor. Eu economizei já aí ovo pra vender, beleza? Então esse é o meu raciocínio no momento. Eu vou ver se dá certo e vou colocar e avisar vocês se deu certo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço de coração que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve pra dar uma força. Que Deus também abençoe a sua vida hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.